Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal, sem dúvida, o SSD mais pequeno e mais rápido que alguma vez testei. E como podem ver, eu tenho aqui o SSD da Kingston, aqui o XS2000, e esta versão é de 2 TB. Eles têm também a versão de 1 TB de 500 GB, mas eu tenho a versão, digamos, com mais espaço disponível, 2 TB. E o pack é constituído por este SSD minúsculo. Depois temos uma proteção em borracha para colocarmos à volta, para protegermos melhor de quedas. Ele tem alguma proteção contra quedas e também tem certificação para poder apanhar aqui com alguns chalpicos. Portanto, se vos cair numa zona com água, se vocês tirarem, ele não vai variar. E além disso, temos um cabo de Type-C para Type-C. E como eu estava a dizer, isto é tão rápido que vocês vão estar limitados à velocidade do vosso interface, dos vossos discos, e não à velocidade do SSD propriamente dito. Quem tiver discos muito rápidos e quiser transferir fecheiros de um lado para o outro, com este SSD, vai usufruir da velocidade máxima. Como eu estava a dizer, eles dizem que a velocidade teórica são 2000 MB por segundo. Isto equivale a 20 GB por segundo, se fizermos aqui as conversões. E 20 GB por segundo é o máximo que uma ligação USB 3.2 Gen 2, 2x2, dá. Portanto, eu por exemplo, no meu computador tinha uma ligação USB 3.2, mas era Gen 1. E isso significa que no máximo eu tenho uma banda de 10 GB por segundo. Eu a testar este SSD diretamente com essa ligação, só conseguia ter 1000 MB por segundo. Estou aqui a fazer a conversão de GB por segundo para MB por segundo, porque é a velocidade que vocês costumam ver quando estão a escrever e a passar fecheiros, quando o Windows que vos mostra é em MB por segundo. E como estava a dizer, eu com a minha motherboard do computador não conseguia testar a velocidade no máximo. Tive que comprar uma board para ligar por PCIe, para conseguir então ter o USB 3.2 Gen 2, 2x2, em que tem a largura de banda de 20 GB por segundo. E com isso significa que eu consigo testar os 2000 MB por segundo e efetivamente consegui. Ou seja, em termos de leitura eu consegui os 2000 MB por segundo, em termos de escrita ficam ali nos 1800, 1900. A escrita é sempre ligeiramente mais lenta que a leitura. E isto eu fiz os testes todos normais. E como eu estava a dizer, vocês mais depressa ficam limitados com as velocidades dos vossos discos. Por exemplo, eu tenho discos que conseguem ser lidos a 600 MB por segundo e significa que transferir fecheiros desse disco para este SSD consigo transferir à velocidade máxima do disco. Portanto, este SSD é efetivamente a velocidade máxima que vocês vão conseguir se tiverem uma ligação USB 3.2, 2x2, para simplificar. Vão conseguir os 2000 MB por segundo. Dessa forma, este disco é para quem? É para quem está sempre atualizado, quer transferir os fecheiros à velocidade máxima e já tem discos que são bastante rápidos. E com este disco é garantido que vão conseguir transferir fecheiros à velocidade máxima do interface onde ligarem. Ou seja, se ligarem numa ligação USB 3.0 vão ficar limitados à velocidade do USB 3.0, mas conseguem transferir à velocidade máxima do USB 3.0. Se ligarem num 3.1, vão conseguir ligar à velocidade máxima 3.1. Portanto, tudo depende, claro, da velocidade máxima que vocês têm em cada interface que vão utilizar. O que é garantido é que se vocês ligarem isto no interface USB 3.2, 2x2, vão conseguir transferir fecheiros a 2000 MB por segundo. É sem dúvida o SSD mais pequeno e mais rápido que eu alguma vez testei. Este disco é para quem tem um computador relativamente recente e já tem os interfaces possíveis para poder usufruir da velocidade no máximo. Se não, como eu estava a dizer, vocês mais depressa ficam limitados ao interface que estão a utilizar ou ao disco original em que vocês estão a passar fecheiros do que ficam limitados com este SSD. E está mesmo a bater no limite do USB 3.2, 2x2. Portanto, pessoal, se querem um SSD pequeno e bastante rápido que nunca vão estar limitados pela velocidade do SSD, é sem dúvida uma escolha a terem em conta. Isto vocês passam os fecheiros com uma rapidez enorme e, claro, tem um SSD muito portátil para levar para qualquer lado. Mete-se no bolso e tem dois teiras para levar para qualquer lado. Vamos só falar do ponto fraco deste SSD. É o ponto fraco, assim por dizer, é claro que se queremos ter um SSD tão rápido, vamos ter um SSD de caro. Nesta versão, este de dois teiras custa cerca de 280€. Portanto, estamos a falar de 280€ para dois teiras e, claro, com 280€, se estivermos a falar de discos SSD de tamanho normal, 2.5 ou discos normais 3.5, vamos conseguir comprar mais do que dois teiras. Portanto, isto é mesmo para quem quer ter o topo dos SSDs e quer ter uma ferramenta de trabalho, especialmente uma ferramenta para passar fotos, para passar vídeos. Portanto, eu vejo isto muito indicado para uso profissional e, mesmo para quem tem hobby e quem tira muitas fotografias e faz muitos vídeos, claro que também vai usar a ferramenta disto. É claro que, para mim, dá-me jeito, por exemplo, quando quero passar fecheiros de um lado para o outro, fecheiros que vou gravando e quero passar para o outro lado, assim passo rapidamente e estão disponíveis e utilizo diretamente no SSD, porque sei que vão ter velocidades suficientes para eu poder estar a utilizar e a estar a fazer a edição dos vídeos, por exemplo, sem ter que os tirar daqui. Portanto, pessoal, se querem o disco mais rápido e não vos faz falta o dinheiro no bolso, é sem dúvida um dos melhores SSDs que vocês podem comprar. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.